Deixa a ritmar, deixa a ritmar, pô Ritmado do jeito que Henrique de Ferraz gosta, tá bom? Pra começar deixa a ritmar bem gostosinho Bem ritmado pra ela, isso mesmo, né? Caralho! DJ Henrique de Ferraz Vou possuir tua raba, vou possuir tua raba, mulher Vou possuir tua raba, vou possuir tua raba Vai, desce, vai, sobe, vai, desce, sobe safada 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 Mulher, sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mulher, sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, tu, ai Mandou descer, tu desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu, mandou subir, você subiu Pensa em outro bagulhinho, mas Oi Essa do possuí já fica boa, né? Caralho Ritmado do jeito que Henrique de Ferraz gosta, tá bom? E DJ Henrique de Ferraz Vou possuir tua raba, vou possui tua raba mulher Vou possuir tua raba, oi Vou possuir tua raba Vai desce, vai, sobe Vai desce, sobe safada Vai desce, vai, sobe Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu, mandou subir, tu ai Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, tu ai Mandou descer, tu desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu, mandou subir, você subiu Ah, já sai meu teu bagulhinho, mas... Oi! Essa do possuir já fica bom, né? Tchau! 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 Tchau!